O cantor Zeca Pagodinho apareceu bem animado, viu gente, curtindo um banho de banheira com o neto. O artista tranquilizou o público após contrair Covid-19 mais uma vez, né? O carioca aproveitou pra agradecer o apoio de todos os fãs. Vamos ver. Olá meus pais, obrigado pela oração, sua aficção e salvo, livre, aqui com o meu netão, tomando um banho de banheira. Olha que beleza. Obrigado pela oração, obrigado por tudo, obrigado Jesus. Muito salva nesse mundo, valeu.